E aí, você saiu da EsporteV em 2018, não foi isso? Mas foi porque acabou o combate? Acabou, né? Não? O combate continua? Porque alguma coisa acabou desse negócio, né? Não, sabe o que acontece? O UFC saiu da EsporteV. Ah, tá. E aí o pessoal tá falando que vai acabar o combate. Então tem um burburinho aí que tipo, ah, vai acabar o combate. Enfim, nem sei se vai acabar ou não, mas realmente vai dar um baque bem grande, né? Porque saiu o UFC, o UFC vai pra Band, parece, sei lá. Enfim, aí não sei como é que vai ser, mas... Curtiu esse tempo na TV? Eu curti, eu vejo... Foi uma grande escola pra mim, assim, primeiro pra eu aprender a falar. Ah, tu fez um monte de curso antes, tu já sabia. Não, mas no vivo é diferente, né? Tá ao vivo, pô, agora você vai apresentar um programa ali, vai puxar um UFC, o evento gigante, é você que vai chamar a galera. Então tudo isso foi me preparando pra hoje, hoje é tudo internet, né? Curso online, palestra, então isso me preparou porque eu vivo hoje. Então eu sou muito grato. Ao mesmo tempo, é... Cara, eu não sei, não sei, eu não nasci pra ter patrão, sabe? Ah, sim. Então assim, eu não consigo, eu não consigo, tipo, tinha coisas que me incomodavam, assim, mas que não é o meu perfil, eu quero fazer eu, e eu ter a minha responsabilidade, mas eu tocar meus negócios e... Você que quis sair pra tocar seus negócios? É, eu pedi pra sair, né? Começou... Porque acontece, eu tinha um acordo que era o seguinte, eu fazia os eventos principais do UFC, só que o UFC começou a ter eventos pra caraca, os eventos chatos pra caraca também. E aí, pô, não aguentava mais, tipo, tem certos eventos que eu falava assim, caraca, vou ter que falar esse evento aí muito chato. E aí, vários eventos nacionais também começando. E aí, eventos nacionais que, putz, assim, não dava. E aí, eles me botavam pra fazer tudo. Eu falei pra eles, ó, não dá, não consigo. Todo dia eu tô fazendo um evento, e a gente tinha um acordo aqui de fazer os eventos principais. Enfim, eu sempre tive uma vida fora do Sport TV, o Sport TV nunca foi assim, só aquilo ali que eu fazia, né? Eu tinha outras coisas. E aí, eles, ah, não, Kira, agora a gente não... Agora mudou aqui o cenário, a gente tem que fazer isso, a gente tem poucos comentaristas e tal. E aí, nisso, eu achei melhor sair e focar nas minhas coisas, né? E qual que foi o evento que tu tava lá e que foi o mais marcante pra tu? Foi o primeiro? Foi qual? O primeiro foi muito bom, né? Foi qual o primeiro? Foi o George St. Pierre, se não me engano, fazendo a luta principal. Foi muito bom. Os eventos que a gente viajava pro evento eram sensacionais, assim. Então, eu tô falando daquele evento do Anderson Silva com o Vitor Belfort. Porra! Foi demais! Aquele ali foi, sim, foi uma virada de chave, onde todo mundo realmente começou a ver o UFC aqui no Brasil, né? Parava em todos os lugares. Todo mundo queria muito essa luta, né? Todo mundo queria muito essa luta. Depois, o Anderson Silva com o Chris Weidman, que ele quebrou a perna. Cara, aquela fase... Aquela fase foi maravilhosa. Até ele quebrar, foi maravilhoso, né? Foi uma fase, assim, maravilhosa. Então, foi uma fase que eu vivi, que a gente viajava pros eventos. Então, era muito bom. Quem era o narrador que você mais tava junto? Foi o Rods. O Rods foi o cara que a gente mais... Foi o cara que eu mais trabalhei, assim. E ele é espetacular. E aí, ele entrou nesse processo de realmente entender da luta, cara. Foi fazer jiu-jitsu e virou faixa preta. Eita porra! Foi incrível, assim, sabe? Comecei com ele. Ele era totalmente sedentário. Ele tinha rodizanos. Não. É, exatamente. Eu sou interessado. Ele tinha rodizanos. Olha só. O Rods, hoje, eu não sei qual a idade dele. Mas, assim, então, vamos falar 10, 12 anos atrás, né? Quando a gente tava trabalhando juntos. Ele era totalmente sedentário. Fumava charuto. Eu encontrava com ele, tava fumando charuto, comendo... Isso aqui, qual é o nome disso aqui? Salame. Salame. Não sabe nem o nome do bagulho, porque ele tá tão fora... Né? Da realidade, isso aí, pra ela. Aí, comecei a salame. Palmito, ela sai. Isso aqui. Aí, eu falei assim, Rods. Aí, ele não sei o quê. Aí, ele se matriculou numa academia de jiu-jitsu. Virou faixa preta. Tá magrinho. Tá outra pessoa. Aí, eu encontro com ele. Eu, caramba, Rosa. Vou meter essa, hein? Olha, eu acho que... Tem chance, tem chance. Mas, assim, então, o Rods foi a pessoa que eu mais trabalhei, assim. Mas, tiveram outros narradores ali no Sport TV que eram muito bons, assim. E que tocavam o negócio com a gente. O Galvão comentou. Comentou. Você fez com o Galvão também? Foi, eu fiz com o Galvão. Foi muito legal. Mas, eu vou fazer alguns só. O Galvão, claramente, não tava muito ligado naquele negócio lá. Você sabe como é que ele se preparava? Ele perguntava pra vocês, pra falar algumas coisas e tal? Não, ele estudava, né? Claro que, assim, é diferente a vivência de quem tá ali o tempo inteiro inserido na luta. Mas, quando a Globo colocou o Galvão pra narrar um UFC... Mostrou o tamanho do negócio, né? Mostrou que, realmente, eles estavam investindo no negócio pra crescer, sabe? Então, realmente, quando você coloca o Galvão dentro do esporte, cara, deu um boom enorme. Foi maravilhoso. Foi muito bom pra gente, sabe? Essa luta do Vitor, eu lembro que, quando passava na TV aberta...